Fala pessoal, João, tá beleza? Vamos a mais um jogo rápido hoje com a GTX 980. Lembrando que já saiu 970, 760, 750A e 750A no novo COD. Bora ver a bancada aí? O processador continua o mesmo e 5, 44, 38 GB de memória. A placa de vídeo é a GTX 980 da Gigabyte. Tá o modelo de referência, bonitona, show de bola. E a placa-mã é uma Gigabyte Z97X Gaming G1 Hi-Fi BK. Lembrando que vocês não precisam ter essa placa-mãe pra ter esse desempenho. Pode ter uma mais simples, tá? Tô jogando aqui, tô destruindo. Antes eu fiz 0 para 14 na última partida. É, 0 para 14, tá certo. Não é mentira isso. A qualidade que eu tô testando agora com ela aqui, ó. Extra, tudo no extra, high aqui. É extra ou extra? Extra. Ok. Aqui o... Filme aqui. É. Se tu botar aqui a FXA, vai ficar cravada em 90 frames. Mudando somente essa aqui, o... Antialism, botando pra FXA, fica 90 frames direto. Então, eu alopei um pouquinho, botei nesse aqui pra ver como é que ficava, tá? E aqui pode deixar 8x, se tu quer jogar 90 frames cravadinho, só muda aqui pra FXA. O resto pode deixar igual, como vocês estão vendo aqui. Tudo igual. Mas vamos jogar aqui um pouco pra vocês verem que... Como a placa se comporta. No caso, tu botou uma configuração pra dar uma zoada. Pra dar uma zoada. Agora aqui pra... E não caiu de 30, tá? Ficou na média aí de 50 frames. A mínima que eu consegui antes foi 33 no outro mapa. Mas não caiu de 30, do jeito que eu tô aqui. E botando FXA ali, alterando apenas pra FXA, vai ficar sempre 90 frames ali. Caindo pra 83, 84. Olha aqui que massa essa arma, meu. Não, agora eu vou matar uns. Antes eu matei um. Na granada. Vai estourar antes de que ir no chão, cara. É, foguete. Olha ali, meu. Foguete, cara. Tem que ser com metralhadora, né? Senão não deu certo. De novo? Nossa, cara. Onde é que eu caio? Tem gente, meu. 38 frames, né? E tipo, eu não notei muita diferença com tu. Praticamente tudo no máximo. Eu acho que tá tudo no máximo. Não sei se tem mais alguma coisa pra mudar. Tá no máximo. Achei que era maluco ali, cara. E o i5 segurando de boa, né? Ah, provavelmente tem um i3 vai ter esse desempenho. Ó, 34 frames. É, não. Essa aqui dá uma zoadinha. Antes eu consegui 33. 32. Olha, já deu a mínima. Esse mapa aqui é um pouco mais... Tá, mas pesa mais andando pelo mapa do que explodindo as corras. Esse mapa aqui é um pouco mais pesadinho que aquele outro, então. É bem mais pesado que o outro, né? Aqui, aqui, mano. Vamos ver que tem gente pra lá, né? É. Barra? Olha ali que tem... Noção total, né? Noção. Controle. Ó, 32. No caso, se você botar FXA, fica gravado no... Fica 90 frames. 83, cai a mínima ali. Mas não... Mais que isso, não. É como está o Super Sample em 8X, né? É, 8X. É, isso pesa pra DDL. É, e daí... Tu pode baixar lá pra 4 também. No caso, você tá dando uma maratona em volta. É, não. Tá fazendo pra ver como é que fica... Não muda nada, né? Matando ou não matando. Só um jogo rápido, só ver como é que roda. Matando, você não vai mudar nada mesmo, né? Porque você não... Ah, quase mantei o cara, viu? Você vai botar FXA ou você vai... Não, tem porque eu tenho que sair do jogo. Tem que sair do jogo, ele não deixa mudar aqui. Eu acho. Ah, muda... Sai do jogo igual, eu acho. Não, não dá. Ah, tem que trocar. Bom, é esse aí, então. É, é esse aí, pessoal, tá? Mudando pra FXA ali. Vai ficar na média de 90 frames sempre, ficando pra 83. 83, 82, o mínimo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, adiciona os favoritos. E vamos botar outras placas, que nós vamos botar agora no TITANZ. TITANZ. Tem que ter mais máximo que isso ali pra nós ver como é que vai ficar. Tem que ter alguma coisa mais. Então, o próximo teste TITANZ aí, que você não viu os anteriores, acesse os links... Não, não vai estar na descrição. Procure no canal aí, que tem diversos testes já no COD. Então, valeu. Até o próximo vídeo. Fui!